Hoje eu vou mostrar para vocês o liquidificador novo da Arno. É o modelo PowerMix Plus com 550 watts de potência, esse tem três velocidades, copo de dois litros. Bom, o que ele tem de diferente aqui? É um sistema de lâmina que eles deram, batizaram agora com nome diferente, né? Zelk, Rum, aí não sei como é que se pronuncia. Três velocidades, jarra cristalina e ali nós temos o Optimix, que é o modelo antigo, que é o Optimix Plus com copo PP, que também tem dois litros de capacidade e 550 watts de potência. Bom, eu aparentemente, como eu abri o produto agora, eu creio que seja o mesmo motor do Optimix. Mas vamos testar ele, o desempenho dele. Nós vamos bater aqui uma receita que eu aprendi esses dias, que eu faço uso contínuo de ameprazol e eu ouvi dizer que não é legal. Então eu vou bater batata doce, que foi o que informaram na internet. Então eu tenho aqui meia xícara de batata doce crua e 300 ml de água. Vamos ver o desempenho dele, se as lâminas dele, é isso tudo que a Arnold diz mesmo. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. A tampa é a mesma do outro Optimix, não teve muita, praticamente alteração nenhuma. Então eles, vamos ver o que eles exploram aqui no produto. Que a lâmina não perde o corte, não enferruja. E continua com os 550 watts. Então eu creio que não teve alteração no motor. Depois eu vou confirmar isso abrindo. Vamos então fazer o que pede o manual. Tecla pulsar, né? E vamos ligar. E vamos lá. Aproximadamente um pouquinho mais de 30 segundos. Vamos ver. Ah, lembrando, ele tem trava aqui no copo, tá? Ele trava e não deslizou, não caminhou. Vamos ver se ele bateu tudo com esse sistema de lâmina novo da água. Então, olha. Sim, ele bateu tudo. Então está aqui mais um lançamento da água. Ele ficou um aparelho bonito. Eu achei que ele ficou mais bonito do que aquele outro, com um copo de 3 litros. Então ele está com 86 decibéis, o mesmo nível de ruído do Optimix. Um ano de garantia. E o preço dele está em torno de 129 reais, que foi o que eu paguei nesse aqui. Então está aí. Ele tem com três velocidades. Duas velocidades com copo PP. E, se eu não me engano, ele tem com cinco velocidades também. Então é isso aqui, gente. Essa é a receita do omeprazol natural. Falam que o omeprazol é muito prejudicial à saúde. Então eu vou começar o tratamento hoje. Batendo a batata doce e tomando em jejum. Então está aí, gente. Se gostaram da dica, gostaram do vídeo, gostaram do novo liquidificador da Arno, deixe nos comentários aí. E quem curtiu, dá um joinha aí. Ok?